Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AgroBrasil, meu nome é Jonathan e hoje a gente vai estar falando sobre inoculantes e os resultados que ele traz para a lavoura. Então fica até o final desse vídeo, a gente vai fazer um cálculo de como que é eficiente você estar utilizando inoculantes, ok? Então a gente se vê depois da vinheta. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like também, sem muita enrolação nesse vídeo, vamos estar falando sobre inoculantes e quanto de resultados em dinheiro ele traz para o produtor que utilizar bem essa tecnologia. Vamos ver o que é inoculantes, tá? Tem algumas pessoas que já sabem, outras pessoas que não, então a gente vai dar parâmetros gerais aqui, não vamos entrar em detalhes do assunto, passar só o que é mais importante para que vocês saibam. Então os inoculantes aqui nada mais são do que bactérias que se fixam principalmente nas raízes de leguminosas. Pode existir também ali fixação, já existe tecnologia para fixação em raízes de gramíneas. E o seu principal objetivo é fornecer nitrogênio para as plantas, fazer a FBN. Para quem ainda não ouviu essa sigla, talvez você esteja lendo algum artigo aí, ele esteja falando em FBN, é fixação biológica de nitrogênio. Isso aqui é muito importante, é muito representativo na economia do Brasil. O que a fixação biológica de nitrogênio faz? A soja, por exemplo, ela requer muito nitrogênio na sua composição e é feito tudo isso pela fixação biológica de nitrogênio. Então nós temos aí um exemplo da fixação em raízes, tá? Eles criam esses nódulos aí nas raízes da soja e eles fornecem então nitrogênio para as plantas, principalmente leguminosas. Isso aí é bem interessante. Então ela substitui totalmente ou parcialmente a adubação nitrogenada. Olha só que vantagem, ao invés de você estar utilizando ureia, que você vai perder muito por volatilização, vai perder muito eficiência, gasto operacional, você vai ter que fazer, enfim, muitos gastos que tem para você fazer a adubação com ureia. Você substitui isso com tecnologia biológica, através dessas bactérias, então elas vão fazer esse trabalho para você aí. Como que acontece? Cada cultura tem um inoculante específico. Então não, tipo assim, bradrisobium é para soja, risobium é para o feijão, asus perillum é utilizado para fixação em milho, em trigo também, em arroz. Essa tecnologia vem sendo melhorada, ela vem sendo desenvolvida. Então assim, existe um inoculante que é específico para uma cultura específica. Isso aqui é registrado no Ministério da Agricultura. Se você quiser comprar, você tem que ir em uma loja agropecuária da sua região, que seja da sua confiança, e pedir então um inoculante para aquela cultura de leguminosa que você quer. As principais espécies, então, as mais conhecidas, mais utilizadas, mais pesquisadas, é o asus perillum, bradrisobium e risobium. O custo, então, é bastante baixo, isso aqui pode variar também um pouco, depois a gente vai falar sobre co-inoculação, que aí os custos aumentam um pouco, mas é bem baixo ainda comparado com a quantidade de dinheiro que você ganha a mais por estar utilizando a técnica de inoculação. O custo é de R$4 a R$6 por hectare, então o custo é extremamente baixo. Ele pode ser encontrado na forma líquida ou também na forma sólida. Ele deve ser aplicado, isso aqui é extremamente importante que você se atente a isso, aplicado na semente imediatamente antes do plantio, ou no suco de semeadura. Como são bactérias, se você estiver inoculando ela muitos dias antes de você fazer o plantio, essas bactérias vão morrer e não vai ter eficiência na inoculação, elas não vão conseguir fixar nitrogênio de uma maneira a aumentar a sua produtividade. Então ela tem que ser feita, existem várias indicações, mas todas as indicações dizem que pelo menos, no máximo, 48 horas antes do início do plantio você tem que fazer a inoculação. Quanto mais próximo, melhor. Até por isso que o pessoal já utiliza fazer a inoculação no próprio suco de plantio. Outras coisas, indicações, né? Ela deve ser, esses inoculantes, eles devem ser registrados no Ministério da Agricultura, deve-se observar bastante o prazo de validade e também evitar a exposição ao sol com temperaturas superiores a 28 graus. Por que isso? Porque são bactérias vivas, elas podem morrer, elas podem perder a sua eficiência. Por isso que tem que tomar esses cuidados, principalmente com a validade e também com a temperatura de armazenamento. Não misturar produtos químicos. Então o pessoal, geralmente, em semente de soja, faz um tratamento químico na semente com inseticida e com fungicida antes do plantio. Não se deve misturar o inoculante com esses produtos. Geralmente são feitas técnicas para fazer a inoculação posteriormente da adição de fungicidas e inseticidas também. Então, seguir as instruções do fabricante. Quando você compra o inoculante, cada inoculante existe instruções de utilização. Então não invente, siga as instruções do fabricante. Tecnologia para soja. Então foi feita aqui no Paraná. Algumas pesquisas com inoculação de bradgisóbium, tá? Tem um custo de R$4,00 por hectare a dose para você inocular semente de soja. E o pessoal aqui observou um incremento na produtividade média, tá? Teve maiores, então teve um pouco menores. Mas um incremento na produtividade de 1,8 sacos por hectare com inoculação de bradgisóbium. Comparativamente a soja que não teve a inoculação. Então isso representou R$140,00 a mais por hectare por estar fazendo a inoculação dessa semente. E o pessoal ainda testou a co-inoculação. Esses R$140,00 por hectare são baseados em R$80,00 que está agora o preço médio de soja. O saco de soja está R$80,00. E eles ainda fizeram uma pesquisa com co-inoculação da semente de soja com bradgisóbium e com asusperilum. Isso aqui tem um custo de R$12,00 a dose. Uma dose dá para um hectare. Então isso representou um incremento médio de produtividade de 5,6 sacos por hectare. Isso aqui representa um lucro líquido, é lucro líquido, de R$436,00 por hectare. Então se você tem um talhão aí de 10 hectares, isso vai representar R$4.360,00. Em 100 hectares, isso vai representar R$43.600,00. E por incrível que pareça, tem muito produtor rural que não está utilizando ainda essa técnica de inoculação de sementes de soja. É uma tecnologia muito barata e que também dá para ser utilizada para aumentar a produtividade. Beleza, pessoal? Então isso aí que eu queria passar para vocês, para quem não utiliza ainda essa tecnologia, comece a pensar em utilizar, que ela é realmente muito boa para aumentar a produtividade. Então com isso você consegue aumentar muito a lucratividade também. Esse aqui são dados reais, tá? E eu vou deixar na descrição para vocês. Esse material aqui é o documento 325 da Embrapa, que fala sobre inoculação com asuspirilos brasiliense em milho e inovação com rendimento em baixo custo. Então entre aqui no link que eu vou deixar na descrição e baixe esse material da Embrapa. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Como eu sempre digo, deixa um like, também se inscreva no canal. Também deixo aqui na descrição o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo, onde a gente trata sobre esses assuntos e muitos outros mais. Se você tem interesse, é só ir lá e se inscrever no nosso curso. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querek